Esse é o Acapso, e nós vamos falar agora de mais um conselho criado pelo Lula. Ele criou o Conselho da Cooperação Federativa, o Conselho da Federação, que envolve governos federais, estaduais e municipais. Você pode falar assim, poxa, mas qual é o problema? É um órgão consultivo, ele não tem poder de nada, então em tese não vai interferir em nada na administração. Qual é o problema de se ficar criando conselhos? E eu vou explicar aqui de novo o que eu já falei mais atrás sobre isso. O problema do Conselho não é essa fase da política. O problema do Conselho é justamente que ele é feito para, num futuro, começar a ter decisão política atrelada a ele e, com isso, minar a democracia. Conselho, em russo, é soviete. E você sabe como era o nome da União Soviética? Olha, União Soviética, União de Conselhos. Exatamente porque, em determinado momento, ele chegava a conclusão que não precisava mais de fazer eleição. Por quê? Porque os conselhos decidiam o que era melhor para o país. Isso é o comunismo como foi implementado na União Soviética. E se você acha que o Lula tem uma... Não, mas o Lula não acredita na União Soviética, não acredita no comunismo e coisa e tal, veja a fala dele quando ele falou que sim, sou comunista mesmo, assumo o comunismo e coisa e tal. Esse pessoal é atrasado mesmo, eles têm essa ideia. De novo, eu espero que ele não consiga, mas que é esse o caminho que ele está trilhando. É, vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por taxa para comunista, é pouco, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha só, essa notícia aqui nem é tão recente assim, é de abril desse ano. Mas esse aqui também é só um dos conselhos. E lembra, a reforma tributária, também tem um outro conselho da reforma tributária também, que está para ser votado nessa história toda. E já tem um monte de conselho que o Lula criou, um monte de conselho para isso, conselho para aquilo. Como é que começa esse negócio de conselho? E olha, foi exatamente assim que começou lá na Rússia, lá na época da Revolução Bolchevique. Qual que é a ideia de um conselho? O Lula escolheu quem é o conselho. Ele não é eleito quem entrou aqui. Ele escolheu as pessoas que fazem parte desse conselho. E aí você pode dizer assim, mas o conselho é consultivo. Ele fala alguma coisa, o Lula pode ouvir ou pode não ouvir. Amanhã, se o Lula perder a eleição, entrar uma outra pessoa, entrar o Bolsonaro, entrar a Michele Bolsonaro, entrar o Zema, entrar o Tarcísio, ele vai ter o conselhão lá também. Ele pode ouvir o conselho ou pode não ouvir o conselho. Então, não faz diferença nenhuma. Existem alguns conselhos desses que pagam salários para as pessoas, então tem o problema de dar dinheiro para esse pessoal, de ter um custo a mais. Mas esse tipo de conselho aqui, eu nem acredito que tenha isso. O grande problema desse conselho é o seguinte, é que isso é um passo no sentido da extinção da democracia. Por quê? Porque esse conselho vai dar dicas para o Lula. O Lula pode aceitar ou pode não aceitar. Os futuros presidentes podem aceitar ou podem não aceitar. Mas a ideia disso daqui é justamente a evolução que se deu lá na União Soviética, de que o conselho decide melhor do que você fazer uma democracia, de você fazer eleições. Por quê? Porque o conselho, supostamente, também representa a população. Só que é uma escolha, é uma representação escolhida, né? Ao invés de você votar naquela representação, o Lula foi lá escolhendo. Eu acho que esse grupo de pessoas aqui é o que melhor representa, no caso aqui, o conselho federativo, melhor representa os governos estaduais e municipais. Só que qual a garantia que você tem que realmente representar? Certamente o Lula escolheu aqui o pessoal mais chegado para ele, o pessoal mais de esquerda, estados mais de esquerda, municípios mais de esquerda. Então, no final das contas, é falso isso, né? Essa ideia de que o conselho substitui o voto é errada, mas é essa exata ideia que eles usaram lá na União Soviética. Olha só, a gente quer governar aqui da forma mais democrática possível. Para governar da forma mais democrática possível, eu preciso consultar o conselho para tomar decisões. Eu não posso ficar fazendo a eleição o tempo todo, porque fazer a eleição é trabalhoso, a pessoa tem que ir lá, tem que votar, ninguém tem tempo de ficar votando o tempo todo. Então, o que eu faço? Eu crio o meu conselho aqui que representa a população e eu tomo a decisão com base no que o conselho decide. É exatamente isso que era o princípio, né? E qual que é o problema disso? O problema disso é exatamente o que eu falei. No momento que você tem isso, para que você precisa de eleição? Cada vez mais as decisões começam a ser tomadas com base no conselho. É lógico, se o Lula perder a próxima eleição, entrar alguém de direita, isso não vai muito para frente, mas vocês sabem que não é essa a proposta do Lula, ele quer continuar no poder. Seja ele, seja alguém indicado por ele. E aí, essas pessoas podem cada vez mais dar mais poderes para esses conselhos. Daqui a pouco, já tem conselho com poder de tomar decisão, não só consultiva, mas decisão consultiva, aquele negócio, é uma recomendação. Eu dou a sugestão de que você tome essa decisão, mas quem toma a decisão é o presidente. Mas daqui a pouco, isso vai crescendo, vai crescendo, e você tem órgãos técnicos que fazem esse tipo de escolha. Por exemplo, o IBAMA, você não elegeu ninguém do IBAMA, mas o IBAMA disse pode ter uma obra tal ou não pode ter uma obra tal. Isso não deixa de ser uma decisão executiva. Por quê? Porque supostamente é um corpo técnico que tem capacidade de decidir naquele assunto. O que eles vão fazer mais adiante, primeiro eles criam um conselho consultivo, mais adiante eles começam a dar poder. Então, eu vou dizer que não, para fazer qualquer mudança em lei nos municípios e nos estados, tem que consultar o conselho da federação, porque afinal, é uma coisa importante, está aqui, é como se fosse consultar o povo, é o pessoal especializado na opinião do povo nesse assunto. E cada vez mais você engessa o tipo de decisão que o presidente votado pela população pode tomar. Lembra? Bolsonaro tentou acabar com um monte de conselhos desses que já tinham sido criados pela Dilma? O STF fala que não podia, não, não pode acabar com o conselho. Para para pensar, é prerrogativa do presidente acabar com esses conselhos? Esses conselhos são consultivos? Não tem nada no aparato estatal que exija conselho para fazer as coisas? A não ser a vontade dos comunistas de tornar cada vez menos eficiente a democracia. Então, está aí, mais um conselho para o Lula. E tem o conselhão que vai ser criado para a reforma tributária. Tomara que não passe essa reforma. Eu vou falar sobre isso em um outro vídeo sobre a opinião do Bolsonaro nessa reforma, mas vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri